Uma questão muito importante no transtorno de personalidade borderline é porque é muito comum que nos próprios transtornos de personalidade exista aí uma co-ocorrência entre si. Então, isso já é um complicador. Só que, como o transtorno borderline é muito complexo, ele acaba abarcando muitas vertentes do comportamento, da cognição e das emoções, ele acaba tendo muitas intersecções com outros transtornos e também com outros de personalidade. Aqui o DSM aponta aqueles que são mais facilmente confundíveis, existe essa palavra, confundível? Os mais confundíveis com o borderline. O primeiro dele é o histriônico. Claro que a gente não vai aqui destrinchar um por um, mas eu vou ressaltar aqui só aquilo que tem de parecido ou de diferente. A pessoa que tem uma personalidade histriônica, ela é extremamente teatral. Ela busca muito pela atenção alheia, ela tem um comportamento muito manipulativo para que ela seja o centro das atenções e ela também oscila muito rapidamente no humor. As emoções variam muito na pessoa histriônica. Tá, então qual seria um diferencial? O TPB apresenta aí um comportamento de auto-lesão, auto-agressividade, auto-destrutividade, que não é comum na personalidade histriônica. Uma outra coisa também, que é bem comum no TPB, que não acontece na histriônica, são os ataques de fúria, que são muito mais comuns no borderline. E aí esses ataques de fúria muitas vezes envolvem, no geral, pessoas com muitos relacionamentos íntimos do borderline. E, além disso, a pessoa que tem borderline, ela tem uma característica que, inclusive, é compartilhada com os quadros depressivos, que é aquele sentimento de vazio cronificado, aquela sensação de uma angústia, de um vazio imenso na existência, que não é comum no histriônico. Então, apesar de ter essa faceta aí de intersecção com o histriônico, que é essa teatralidade, que costumamos resumir como teatralidade, o borderline tem autodestrutividade, sensação ou sentimentos de vazio intenso e ataques de fúria e de raiva com as pessoas próximas a ela, que não são comuns no histriônico. Isso não quer dizer que não aconteça no histriônico, quer dizer que não é o padrão comum na pessoa que tem uma personalidade histriônica. Para esse ponto aqui do texto, não é necessário que vocês saibam tudo sobre os outros constrônicos. ao menos aqui para a disciplina, não para a prova, etc. Mas que vocês precisam compreender para a prova esses pontos em comum e os pontos diferenciais. Beleza? Acho que alguém colocou uma coisa aqui no chat. Ah, foi a Amanda. Boa noite, Amanda. Uma outra característica do borderline, que acaba se assemelhando um pouco com a personalidade, com outro transtorno de personalidade, é aquela tendência de ideias paranoides. Ou seja, a pessoa começa a identificar no ambiente alguns indícios ali de perseguição, de referência, que também acontecem na personalidade esquizotípica. O que é que vai diferenciar as pessoas, então? Na pessoa que tem a personalidade esquizotípica, essas tendências paranoides de perseguição, elas vão ser mais constantes. A pessoa que tem a personalidade borderline, ela vai apresentar essa tendência paranoide nos períodos que ela estiver com conflitos, no período que ela estiver com problemas interpessoais muito intensos. Uma vez que elas resolvam essas questões interpessoais, aí elas voltam ao padrão, digamos assim, menos paranoide, e aí isso acaba desaparecendo. Boa noite dela. Então, percebam, apesar desses compartilhamentos, há parâmetros que são bem objetivos para você diferenciar uma coisa da outra. Então, com o histriônico, tem a teatralidade, tem a manipulação. No entanto, o histriônico não tem a autoagressividade, o histriônico não tem as explosões de raiva que o borderline tem, além da questão do sentimento de vazio, que lembra um pouco aí o quadro da pessoa. Com relação ao esquizotípico, você tem compartilhamento de tendências paranoides, sendo que essas tendências paranoides, no esquizotípico, vão ser relativamente constantes, ou seja, vai marcar a personalidade da pessoa. No borderline, isso vai acontecer por períodos delimitados, a partir de problemas interpessoais que a pessoa esteja passando. Uma vez que você consiga resolver os problemas pessoais, o sintoma histriônico diminui. Eu quero fazer uma pergunta para os meus universitários e minhas universitárias favoritas. Qual é a diferença entre ideias paranoides e ilusões paranoides? Um ponto extra aí. Boa noite, Clara. Oi, Márcio. Oi. Ideias, ideias... Quando você fala de ilusão e de ideias, eu acho que tem uma impressão que você está falando de fenômenos psicológicos diferentes. Ilusão é como se fosse alteração na sensação-percepção, como se eu estivesse percebendo um objeto ou um toque sem haver de fato. E a ideia já é de alteração do pensamento. Mas o Marcos está comendo livro, viu? É isso mesmo. A ideação paranoide é aquela coisa que fica no âmbito do pensamento. A ilusão, como o professor Marcos acabou de explicar, tem a ver com uma percepção de algo no ambiente que existe, só que eu distorço essa percepção. Então, eu entro na sala dos professores. Aí está a Larissa, Joelma, Luiz e Magno. Então, eu não estou alucinando. Elas estão lá. Aí eu entro e eles estão conversando. Na hora que eu abro a porta, eles dão risada. Porque estavam conversando de alguma coisa engraçada, e eles dão risada. Eu vou ouvir a risada, vou olhar para o rosto deles, estarão sorrindo, eles vão virar para mim, porque eu entrei na sala de aula, na sala dos professores. Eu vou achar que eles estão rindo de mim. E aí eu já vou começar a ficar arisco, vou começar a ficar agressivo. Então, aí eu chamo de ilusão paranoide. Então, a gente pode falar que a ilusão paranoide, ela alimenta ideias paranoides. Mas você pode ter ideias paranoides sem as ilusões paranoides. Uma pessoa que tem a personalidade esquizotípica, ela funciona assim, na maior parte do tempo, durante os dias, semanas, meses e anos de sua vida. Então, imaginem o trabalho que dá para cuidadores, familiares, cônjuges, amigos, colegas, de pessoas que têm personalidade esquizotípica. É extremamente difícil você conviver com uma pessoa assim. O borderline, quando está com um problema pessoal, aí se prepara. Porque se você mover uma palha perto dessa pessoa, ela vai interpretar esse movimento como algo persecutório e aí você vai ter um grande problema. De cara, já fica uma dica aqui para o profissional. Se você está lidando com alguém que é borderline e ela está passando por um período de conflito, você pode fazer uma psicoeducação com familiares, amigos, colegas de trabalho, para que eles evitem situações que levantem suspeitas. E digo mais, você, terapeuta, não vacile, não, porque o borderline vai começar a suspeitar de você também. Nessa hora, o que vai fazer a diferença vai ser o vínculo terapêutico. Vortemus. Vimos uma pequena diferença aí entre o histriônico e o borderline. Vimos outra diferença entre o esquizotípico e o borderline. E agora temos uma semelhança entre o paranoide, o paranoide, que é uma personalidade, o narcisista, e o borderline. Observe. A pessoa que é paranoide, a pessoa que é narcisista, eles tenderão a, diante de interpretações deturpadas, distorcidas na realidade, ou mesmo sem distorções, eles tendem a ter uma reatividade emocional muito assentuada. Me permita abrir o parênteses aqui, voltar atrás um pouquinho. Eu falei agora há pouco da personalidade esquizotípica, né? E a gente falava da ideação paranoide ou da ilusão paranoide. A pessoa que tem uma personalidade esquizotípica, ela pode ter ideações e ilusões alteradas, ou melhor, alterações da percepção e da ilusão, não necessariamente paranoides. A pessoa que tem a personalidade paranoide, ela vai ser marcada pela paranoia, marcada pela tendência paranoide. Então, resumindo, a personalidade esquizotípica vai apresentar tendências delirantes, ou deliroides, que podem incluir essas tendências paranoides, mas englobarão outros conteúdos. A pessoa que tem a personalidade paranoide, não. Ela vai funcionar, na maior parte do tempo, com o conteúdo paranoide. Tá. Se eu, que tenho a personalidade paranoide, eu interpreto, eu tento interpretar as coisas como ameaça, como ataques, o tempo inteiro, óbvio que qualquer coisa que fizerem comigo vai ser o suficiente para que emoções muito fortes sejam enunciadas e eu explodo muito facilmente. Isso também marca muito a personalidade narcisista. Quando ela, quando a pessoa narcisista, ela é contrariada, ela não tolera o mal-estar. Ela tem um limiar muito baixo para a explosão emocional. Então, é aquela pessoa que vai dizer que é melhor, que ela acha que é melhor que os outros, um senso de grandiosidade, muito irreal, e que, uma vez que ela seja contrariada, ela vai tender a qualquer coisa a reagir com fúria, né? Reação de raiva muito intensa. Isso acontece, como a gente viu, também lá no no borderline. Tá. E qual é a diferença? A pessoa que tem uma personalidade paranoide, a pessoa que tem uma personalidade narcisista, eles tendem, por mais distorcida que seja, eles tendem a ter um mínimo de estabilidade na autoimagem. Eu posso achar que eu sou o melhor professor do Estado da Bahia, um dos melhores do Norte e Nordeste, tô entre os top 10 do Brasil e da América Latina, e aí eu sou isso, sou aquilo, eu sou aquilo outro. Observe, que por mais distorcida que seja a percepção do químio, há uma certa coerência no narcisista. No borderline, essa relativa estabilidade não acontece. Primeira diferença, né? Além disso, o paranoide e o narcisista, apesar de terem uma reatividade emocional muito acentuada, eles não tendem a ter aquela preocupação intensa que o borderline tem acerca do abandono, por exemplo. Eles também não tendem, tendem a não agir tanto com autodestrutividade, principalmente o narcisista. Quer dizer, os comportamentos de autodestrutividade que o paranoide ou narcisistas fazem, a autodestrutividade é indireta. em algum senso de grandiosidade, eu posso ofender as pessoas e aí eu perco as amizades. Então, perder a amizade não é coisa que eu faço de forma autodestrutiva. É uma consequência direta, digamos, desse meu funcionamento narcisista. Enfim, oi, eu estou seguindo. Se tiverem perguntas, podem fazer. o histriônico, ele é manipulativo. O antissocial, todo mundo aqui já está cansado de ouvir aí na grande mídia, como manipulativo é uma pessoa antissocial. E lembrem-se que a pessoa borderline, ela é extremamente manipulativa. Tanto é que a aula passada, eu até falei para vocês que em algum momento pode se parecer muito com o antissocial, que ela vai manipular, ela vai forjar situações e benefícios próprios. Acontece que a pessoa que é antissocial, ela, ela consegue delinear essa manipulação de uma tal forma que sempre isso tenderá levar a lucros. Obter poder, obter bens materiais, alguma gratificação, isso aí vai resultar, vai resultar alguma gratificação, essa tendência manipulativa muito explícita ou muitas vezes implícita do antissocial. No caso do borderline, é diferente. O borderline, ele vai manipular as situações para assegurar a presença de pessoas de apego, de figuras de apego, na vida dela. então, a manipulação, ela geralmente tende a um fim, que é manter as pessoas ali voltadas para ela. Lembre-se que um dos núcleos sintomáticos do borderline é esse medo intenso de ser abandonado. E aí, por conta disso, ela vai fazer apelações muito intensas, comportamentos muito exagerados, muito invasivos e também manipulativos. essa característica aí é bem fácil de você diferenciar. Uma observação, a pessoa social, ela pode sim fazer situações, ela pode fazer manipulações nas relações para ter a atenção das pessoas que ela quer que voltem a atenção para elas. Mas esse não é o objetivo principal pelo final. Ela faz isso para ter atenção, para ter admiração do outro, para que isso se transforme depois em um benefício. O borderline não. Uma vez que ele consiga a atenção, o carinho, a dedicação do outro, por si só isso aí é o suficiente para ele manter ali aquela manipulação. É um verdadeiro mosaico, a personalidade do borderline. Com a personalidade independente, vocês também vão ter aí uma característica que é bem óbvia, acabei de falar agora, que vai ser esse senso de medo de abandono, essa dependência exagerada do outro. Nessa hora é fácil você ver a semelhança. O borderline ele vai se humilhar, ele vai se dobrar pelo outro, ele vai fazer de tudo para ter o outro, ele vai tentar dar gratificações, coisas materiais, fazer favores exageradamente para o outro, para ter essa pessoa, esse medo de abandono muito forte no borderline, que também é muito forte na pessoa que tem a personalidade mais dependente. Acontece que uma pessoa que tem o controle da personalidade de borderline, ao ver que ela vai ser abandonada, ela vai começar a, de alguma maneira, a oscilar entre essa tristeza profunda, esse vazio existencial bem acentuado, o sentimento de vazio, como é chamado, só que ela não para aí, ela também ataca a pessoa que está abandonando e outros ao redor. Então, a fúria vai ser muito, vai ser muito acentuada na pessoa que tem transtorno da personalidade de borderline. As relações vão ser muito instáveis por conta disso. Então, eu vou lhe dar tudo o que você quiser, fazer todos os favores, você observa o seu, mas naquele dia que você chamou um amigo seu para sair e não me chamou, é o suficiente para que eu entre uma crise existencial intensa, para que eu haja com fúria e raio em relação a você. Então, a minha relação com a pessoa vai ser muito marcada por instabilidade intensa. Tá, e no caso da pessoa dependente, como isso vai se configurar? A pessoa dependente já respondeu nada. A pessoa dependente, ao sentir que está sendo abandonada, ela vai intensificar a submissão para que esse abandono não ocorra de fato. Como está aqui no segundo tópico desse slide, 37. Caso esse abandono de fato não ocorra, ou a pessoa perceba que o abandono vai acontecer mesmo, ela começa a procurar outras pessoas que substituam aquela figura de apego. então, o foco dela é em manter a relação de dependência. O da outra também, só que a outra vai chutar o pau da barraca como se diz propriamente. Ao ameaçar me abandonar, eu vou de fúria contra você. Se a pessoa tem personalidade dependente, ao sentir que vai ser abandonada, ela intensifica a submissão, vendo que não está funcionando, ela redireciona essa submissão para outras figuras. Então, ela vai substituindo as pessoas, mas a função, a relação de dependência vai continuar sendo mentida. Então, aí tem uma relação de diferença, uma diferença muito grande na forma como o dependente e o borderline reagem ao abandono. Perceberam? Tudo isso aqui é questão de prova, gente. Estou falando para vocês porque vai ter questão de prova que eu vou colocar esses transtornos todos fazendo relação com o borderline. Lembrando que na prova eu não vou querer que vocês me digam o que é que são os outros transtornos, só o que está aqui mesmo no texto. O que é que eles têm em comum e o que é que diferenciam dos outros. Misericórdia, Nara. Nara perguntou o que o Nara falou, na verdade, é um relacionamento abusivo. Já lhe passo a palavra, Nara, Nara, em qualquer contexto desses, você pode pensar em relacionamentos abusivos. Agora, quando você está com a pessoa borderline, é um pouco complicado falar em relacionamento abusivo? Quer dizer, gente, isso é tão complexo que eu tenho até medo de falar sobre isso aqui, nessa aula sendo gravada e eu acabar sendo utopado. Então, observe, teremos que discutir aqui o conceito de relacionamento abusivo para poder fazer algumas colocações. mas o que eu quero falar é, uma pessoa que tem uma marcada característica borderline no seu funcionamento, não necessariamente ela faz um movimento abusivo, tendo a consciência que aquilo é abusivo ou partindo de determinados princípios morais, entende? É muito mais uma dificuldade de funcionamento dela, que, claro, vai ser perpassada por valores morais, culturais, sociais, códigos de comportamento de homens e mulheres, enfim, mas, com intencionalidade, com mais intencionalidade ou menos intencionalidade, vai se configurar em contexto de abusividade, contexto de relacionamento abusivo. William, você quer fazer alguma pergunta? Pode falar. O William está falando aqui. Sim, William. Eu não vou agora aqui te explicar o que é personalidade dependente porque a gente vai entrar em outro assunto que não vai terminar hoje a aula. Mas o que é que interessa para nós aqui? Como o nome já diz, a pessoa que tem a personalidade mais dependente, uma das características dela é esse medo de ser abandonado o tempo inteiro. Ok? Isso aí vai acontecer também com o Modern Life. O Modern Life, ele tem medo de abandonar. Uma vez que ele cria um vínculo com você, ele começa a experienciar um medo muito grande de se abandonar. Tranquilo até aí? O que é que eu disse? Se isso se parece tanto, como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Com o acompanhamento, com o tempo, eu vou percebendo que se a pessoa reage à ameaça de abandono com fúria, com agressividade, com esse sentimento de vazio existencial, ainda que procurem outras para cumprir a função ali, eu digo que essa pessoa tende mais para o espectro do Modern Life. Se, diante da ameaça de abandono, a pessoa, ela investe mais na submissão, não conseguindo, ela busca outro para se vincular, para se submeter, eu falo que essa personalidade é mais dependente e menos Modern Life. Entendeu? É só um indíciozinho aí para você fazer uma pequena diferenciação. mas óbvio que se fôssemos entrar fundo aqui, nós iríamos ter outras características em comum e outras características diferenciadoras. O que o texto está pegando é exatamente aquelas características que são muito parecidas e que podem confundir você. Então, observe, a mesma característica que é o medo de abandono demanda de você, profissional, uma compreensão melhor não só do medo do abandono, mas da relação do paciente com o abandono. porque é dessa reação do paciente diante do abandono ou da iminência do abandono que você vai desenhar suas estratégias terapêuticas. Fique ligado. Uma coisa é eu me relacionar, eu tenho um paciente que ao perceber que vai ser abandonado, ele entra em um estado de fúria, de agressividade, de ataques e ao mesmo tempo ele vai dizer que está passando um período de tristeza muito profundo ou um sentimento muito vazio, ele vai ter que manejar essa reação de uma forma e aquela pessoa que desesperadamente busca outra para poder continuar ali aquele funcionamento dependente. Duas reações diferentes diante de uma mesma característica que vão demandar interpretações diferentes e manejos clínicos diferentes também. mesmo? Pronto, minha gente, é só isso que a gente precisava para hoje. Eu deixei duas perguntinhas aqui para vocês, olha, que eu não vou querer que vocês respondam agora, mas eu posso, se quiserem tirar um print aí, tudo bem, senão eu posso mandar, porque essas perguntinhas não estão no slide que eu mandei para vocês semana passada, não. eu queria fazer uma atividade com vocês com essas perguntas. Mas, foi, Você colocou o slide? Sim. Esse aqui? Isso. Aí, se vocês quiserem, o que eu faço? Eu mando essas perguntas, essas duas, para os representantes, para a Gé, que sou o Matheus, vocês elaborem possibilidade de perguntas e de conversa aqui no próximo aula. Não, Nara, o chefe de aprendizagem foi suspenso, lembra? Que a faculdade suspendeu o chefe de aprendizagem? Mas nós vamos ter atividades avaliativas, lembrem-se, né? Porque são cinco pontos de prova, três do TBE, mais dois de atividade avaliativa. Rita, o borderline, a princípio, ele não tem consciência do processo dele, porque ele acredita mesmo naquilo que ele interpreta, ele sente as coisas de maneira muito profunda e um dos parâmetros para o nosso julgamento de realidade é exatamente esse sentimento que nós temos de como a exposição, de como a exposição,